E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui de Xenonauts A gente tem uma missão aqui de resgatar o VIP E olha só galera, eu deixei a noite e assim que a noite tá acabando eu vou mandar minha nave Por causa que aí eu tenho garantia que ela vai chegar lá de dia E é bem melhor lutar de dia, tá? É... seguinte pessoal, é... Terminou de fazer um centro médico aqui embaixo que eu tinha mandado fazer Mas eu quebrei ele, porque aparentemente os bônus não estacam né Então o centro médico ele dá 25% a mais de sobrevivência ao fim da batalha, se alguém morrer Só que ele não estaca né, então eu tava com 35% e ele não ganhou 25% a mais né E nem aumentou a taxa de recuperação pra 5% né, que vai dar 2,5% a mais Ou seja, não compensa ter mais de um centro médico O que é até bom né, porque sobrou mais vaga agora pra fazer outras coisas né É... tava sem energia, meio que à toa e o negócio de bateria de foguete né Só mostrando pra vocês aí mesmo as coisas que mudaram né Vamos lá pra missão, já configurei a galera E hoje nós vamos mandar O... a... Vamos mandar o nosso robô A Pika né, que é o protótipo de inteligência para combate automatizado Codinome Pika né, então hoje a Pika vai estrear Ela tem aqui o lança-foguetes Cara, aqui ele dá 11 a mais de dano do que o lança-foguetes do granadeiro Então eu acho que vale a pena se você trocar o granadelo pelo Mars né, ou pelo codinome que você tiver melhor Só que ele tem esse outro canhão aqui Que ele dá muito dano cara, 70 de dano bicho Isso aqui é praticamente uma sniper só que de calibre gigante né E ele tem 20 de munição, então não vai acabar a munição Isso aqui tem só 6 de munição E não tem como recarregar cara Ele tem algumas armas aqui É... Que é tipo lança-fumaça Um fuzil automático, balístico, que também é bem forte Mas eu prefiro colocar isso aqui que aumenta a precisão dele né O lado negativo do robô pelo que eu vi É que ele não aumenta os status deles né Então bem, ele não tem problema com moral né Então a bravada dele é 100% Força também, ele não faz diferença porque ele não carrega item né A vida é 100, que é uma vida bem grande E tem 15 de armadura O que é uma armadura bem considerável Dá pra aumentar essa armadura ainda mais pra 25 Mas aí reduz bastante o UT Apesar que 88 de... 68 de UT já é muito cara Esse já é mais ou menos do que meus sonorados tem né Mas eu prefiro carregar 80 porque aí eu consigo dar 2 tiros com esse cara aqui né E é isso aí galera, vamos lá Pra missão, será que a gente chega lá Ó, realmente cara, a gente chegou bem na metade né Tem que calcular bem isso aí cara Energia de Elenium É, bem, vamos lá na lida né Vocês estão ligados que eu tô lendo aí É, a lore do jogo Mas se você quiser pular pro combate Pula um pouquinho o vídeo aí Há vários métodos que podemos usar para aproveitar as vastas reservas de energia contidas no Elenium Cada um variando em eficiência e complexidade Lembrando galera que o Elenium é aquele cristal amarelo que a gente encontrou né, nas naves O método mais fácil é simplesmente colocar um par de eletrodos no cristal do Elenium Ou seja, literalmente pro gralo em um circuito como se fosse uma bateria De forma que os cristais ofereçam um fluxo constante de electricidade proporcional ao tamanho da amostra usada Infelizmente esse processo também faz com que o material irradie quantidades consideráveis de energia residual De forma de luz e calor Em pequenas amostras trata-se apenas de um desperdício Mas em quantidades maiores isso passa a ser perigoso Portanto, essa é a solução adequada para os aparelhos menores Como as armas e equipamentos usados por nossos soldados Embora a eficiência de energia seja menos de 30% O uso eficiente do espaço e o relativo baixo peso compensam Já em situações nas quais não haja tantas limitações de tamanho e peso É possível conseguir uma segurança e performance ao construir um reator em volta do Elenium Ele captura o excesso de calor e o transforma em eletricidade O que quase dobra a eficiência no processo Como é feito, a produção de energia extraordinária desses reatores Pode ser a chave para um salto quântico na performance de nossas aeronaves Logo mais eu começarei a preparar propostas de pesquisa para novas aeronaves capazes de utilizá-la Ainda assim, o método mais eficiente de se obter energia do Elenium É através de geradores refrigerados com nitrogênio Que utilizam delicadas matrizes de células fotovoltaicas Capazes de obter taxas superiores a 80% de eficiência na conversão de energia em eletricidade Embora sejam grandes demais para o uso geral Talvez eles possam ser excelentes substitutos para as turbinas a diesel que geram energia em nossas bases Agora a gente tem um armamento laser Olha que legal, mano A gente precisava dessa tecnologia para liberar o armamento laser Cara, com certeza vamos pegar E também liberou um negócio da base, não liberou? Será que eu não posso supar isso aqui, alguma coisa? Não vi nada especificamente, acho que vou ter que pesquisar ainda, né? Enfim, vamos lá para a missão Antes que vocês saiam do vídeo aí No momento eu não estou trabalhando em nenhum projeto de pesquisa Ué? Vamos interrogar o Mentarco aqui para ganhar mais grana, né? Todo mês Isso aí Show Vamos lá, estamos na missão E a partir do quinto turno vai ter reforços Eu detesto isso, cara A gente fez uma missão dessa Só que era no mapa tipo da... De jungle, né? De mata E a gente foi bem pelo cantinho E tivemos dificuldade extrema, cara Vamos pelo cantinho de volta Apesar que esse prédio aqui Ele dá uma boa oportunidade para a gente entrar Ai, ai, ai Para cá não deve ter nada, né? Hum... Ficado, hein? Complication, brother Não sei se eu vou por dentro agora Eu acho que por dentro é mais seguro do que por fora, talvez, né? Eu nunca sei como é que funciona o tiro de reação desses caras, tá ligado? Dá para vir aqui e dar dois tiros, né? Mas eu vou vir até aqui Vamos ver, né? Como é que funciona o tiro de reação desses caras aí, velho Já protege o VIP aí Mete um tiro aí Ele não deu o tiro de reação Acho que a gente vai testar esse cara aqui Pode crer, velho Olha isso, cara Que tiro, mano Rapaz Ele dá para dar dois tiros fraquinhos, né? Acho que eu vou Nice Aí, agora você deu o tiro de reação, né, velho? Ah, cagar, velho Aqui, ó Tiro de reação aqui, ó Ah, meu irmão Que tiro de reação o quê, velho? Nossa Que tirambaço bonito, né, velho? O VIP, ele é sempre o mesmo cara Sempre se metendo em problema Nunca muda É... Cara, a gente tem que chegar A gente tem que avançar rápido nessa fase aqui, na verdade, né? Na minha opinião A gente tem que avançar muito rápido mesmo Porque... Cara, acho que eu vou por dentro, galera Eu acho que é mais seguro Considando que eu tenho dois caras de 12 Eu acho que é mais seguro, entendeu? Fecha aí Pena que esse cara não se move muito, né? Tem um cara ainda visto Aonde? Aqui É... Acho que o VIP tá seguro aqui Mas por vir das dúvidas A gente protege ele Ah, aqui tá pra dar um pouco mais de segurança No resto da galera Vem tudo pra cá, beleza? Será que aqui é arriscado? Aparentemente não Não vou nem me mover Porque senão eu vou perder o tiro de reação desse cara aí, né? Cara, esse robô é muito bom, mano Se bobear, dá pra fazer um esquadrão só de robô, cara Posição tá das melhores Tô sangrando, velho Porque não dá pra dar zoom As vezes, né? Várias coisas estão bloqueando o caminho Aqui é mais garantido, né? Eu posso dar um tiro fraco aqui Só pra quebrar as caixas Esse cara aqui é bom pra isso Tá ligado? Pegou lá atrás ainda Caramba Não era intenção, né? Mas, enfim Não é de todo ruim Aí, ó 100% aqui, ó Boa Ela tá sem cover Mas ela Ela sobrevive, beleza? Fica aqui Vamos entrar aqui Olá, meu amigo Como que você vai? Muito bem Aqui, ó Melhor decisão que eu tomei Acho que foi entrar aqui, cara Fecha a porta aí A máxima, né, galera? Se o meu inimigo não me vê Ele não existe Posso dar um tiro de reação aqui, ó Né? Se o cara sair dessa porta aqui A gente... Fuzila ele, mano A gente não viu o que tem aqui atrás ainda Aí vai ver Tinha dois inimigos Já pensou? Fica em pé mesmo Pra dar um tiro de 33, né? Que é melhor Chega aí, rapaz Só pra ver se tem inimigo, né? Realmente o cantinho aqui tá bem... Bem... Cantinho, né? Bem Kantovskis Fica aí Vamos ver o Mars, né? Deixa eu ver Cover vai atrapalhar um pouco Mas a gente vai mesmo assim Cara, que tirombaço, né, cara? Zero Apesar que danificou a armadura, né? Esse cara aqui tá machucado Ele tem vida Tem Perco 15 pontos fazendo isso, né? Pô, mal me curei, cara Chateado isso, hein? Porque a chance dele De me acertar É muito boa, cara Mas vou ficar aqui embaixo mesmo Vou ver o VIP lá pra dentro Cara Já tem gente demais aqui, na real, né? Tem três pessoas aqui dentro Seria legal mandar pra cá Ou Ficar aqui ajudando Esse cara aqui, né? Vou ficar por aqui, tá ligado? A galera da doze É a que vai explorando, né? Ó, o dano começou a aumentar, viu? Começar a quebrar os Negócios todos aí, galera Quebrar tudo Ops Ops Posso dar um tiro aqui E depois nele E aí? Rolam, né? Se aqui a gente quebra É capaz de não quebrar ainda Vou tentar dar um tiro nele já lá, mano É, bem Quebrou Que erro feio, cara Mas, olha Pelo menos a gente liberou Um trajetório aqui De tiro, né? Aí, ó 100% A Nath É muito Muito matadora, cara A Nath Sempre Explode Nas missões, cara Eu não gosto de ficar aqui em cima Já falei pra vocês Várias vezes Várias vezes Várias vezes Vamos ver se realmente Realmente não vale a pena Vamos insistir, cara Eu sempre insisto Em querer subir E sempre dá ruim, cara Aí, pode se baixar Tá Cadê o O cara da metralhadora Eu gosto de explorar primeiro O cara da metralhadora Porque aí A gente sobra mais Unidade de tempo, né? Pra poder fazer outras coisas Com o cara da 12 No caso, né? Quanto menos a gente gastar Com o cara da 12 Melhor, né? Realmente não tem ninguém aqui E pra cá Vai ficar postos aí Pra no próximo turno Abrir já E Vamos abrir aqui Pra ver se tem inimigo Ó, já revelei o inimigo lá Nada aqui A gente fecha a porta de volta Vou entrar com todo mundo aqui, tá? É praticamente um caminho livre Pra gente poder passar Então vale a pena Você também tem movimento Eu posso tentar vir aqui, né? Mas Não vou conseguir Eu posso dar um tiro Teoricamente, né? Ó É, não vou dar um tiro Mas fica aí na janela já Preparado, beleza? E aqui Vai que alguém dá um tiro aqui E entra por aqui Não, não tem como Na real dar um tiro Vamos Vamos ficar aqui mesmo Na real Pra proteger o cara Essa fase tá bem melhor Do que aquela da mata Eu achei horrível Aquele mapa lá, cara Meu Eu achei aquele mapa lá Horrível, cara Vamos ver se daria pra mim Vim aqui E dar um tiro nele Dá Interessante E é claro, né? Todo mundo no mapa Agora vai dar um tiro nela, né? Podem apostar, cara Subiu em cima de algum lugar Todo mundo vai te ver Uau Eu gosto que esse cara aqui Literalmente liga o foda-se Pra outras estruturas E quebra tudo Esse canhãozinho aí Top Tá, vamos lá Quero que você Será que a gente consegue usar o VIP Pra alguma coisa útil? Deixa eu ver Eu queria abrir a porta com ele Pelo menos, né? Mas nem isso vai dar Na real Vamos ver se dá Ó, dá sim, ó Ah, é usando pra alguma coisa útil O VIP Posso vir aqui? Posso vir aqui? Mas não sei o que tem aqui Não sei o que tem aqui Meio arriscado Então Vamos arriscar demais, né? Ó, tomei um tiro aqui Ó, saí e tomei tiro Tem que andar até 60 Até aqui Vou ficar desprotegido Não precisa andar tanto Na real Tenho certeza Tá certo isso O cara tem 80 De andar de tempo Cacete, velho Ah não Calculei errado Tem que apertar shift Ah lá, rapaz Aqui daria Supremido Supremido Pelo menos, né? Cara Como assim, velho? Tem uma caixa aqui, rapá Que isso, velho? Tem uma caixa aí, mano Deixa eu tirar o carinha daqui Do caminho, né? Tá atrapalhando 19 Daria pra dar um tiro Chance Baixíssima De acertar Eu prefiro tentar Talvez Tacar uma granada nele Também a chance É muito baixa Porque tá muito longe, né? Olha Não, não dá Na verdade Não vai ter movimento suficiente Olha que eu vim bem No limite, né? Não vai dar A não ser que eu consiga Atacar alguma coisa Pra Tirar o cover, né? Mas também não vai dar Muito longe Vamos sair Fecha a porta E vai proteger o VIP Vou vir pra cá Só pra se proteger, entendeu? Alguém pediu Democracia? Ai, ai Muito legal Cara, na moral Não Eu tenho que colocar mais um Outro desse Na companhia Um pra ter essa arma aqui Snapona E um pra ter O canhão Que vai Substituir completamente O granadeiro, né? Cara Convenhamos, né? Cara Não vou nem ver Assim O bom do granadeiro É que ele pode Carregar várias munições E o cara O tiro lá É seis tiros só Entendeu? Então ele é um pouco mais Limitado Assim Em questão do que ele pode fazer Eita É O meu Marcos vai tomar uns tiros aí Na verdade não Vem pra cá Entra aí mesmo Depois eu abro um caminho aí mesmo Não é bom separar o pessoal Que eu tô fazendo aqui, tá? A partir do turno 5 Vai começar a explodir Bicho Em tudo quanto é canto Vem pra cá Você abaixa aí E você acompanha ele É isso aí Se eu me abaixar Eu vou ficar sem ponta Eita Nós Os caras tem a mira muito boa, né, velho Os caras tem a mira muito boa, velho Olha É impressão minha Ou isso aqui gasta muito movimento Pra atravessar Ah, não era pra fazer isso Desculpa, galera É Gostei Eu gostei Ah, mas eu vou meter muito tiro em você, velho Normal A gente tinha que capturar um desse cara vivo, né, mano Pra Pra poder Ganhar um bônus de 15% de dano, né, cara Será que a gente ganha também com esses caras aí? Não tenho certeza, na verdade Cheguei com você Dá um tiro qualquer, né Tem mais um aqui dentro, se não me engano, né Tomar uma vida aqui Parece que tem ninguém aqui, não Tem uma janela lá atrapalhando Ah, pode ser que tem inimigo aqui, tá ligado Viu? Hum Eu tenho você para ir aqui, hein, não Tenho? Tenho Mas não vai dar pra fazer nada É, a melhor coisa que a gente pode fazer aqui é vazar, tá ligado Poderia ter fechado essa porta aqui, mas vai que ele vem e abre Enfim, dá de cara comigo Melhor tomar um pouco mais de segurança Ele pode ser essa porta aqui que ele atirava na gente, né E se ele fizer isso, ele tem range, praticamente Então já vou me precaver Pode chegar aqui Você fica aqui Se ele fizer a porta, você dá um tiro Apesar que não vai matar, né Aqui tá seguro já, então não tem inimigo E tem um sniper Esqueci o sniper, cara Primeira fase que o sniper não foi horrível, né Ficando no alto Passei o turno Muito bom Aonde foi essa janela? Acho que foi aqui, hein Beleza Antes de a gente agir mais, vamos ver se tem inimigo por aqui, tá Segura Segura Já avistei meu alvo Cara, que tiro, mano Que tiro, velho Dá muito dano, cara Esse negócio dá muito dano, velho Vim até aqui, ó Fica aí Esse foi o cara da janela que quebrou Que fez barulho hoje mais cedo Não quero vir aqui Porque se eu vier aqui eu vou ficar sem movimento pra voltar Entendeu? Muito arriscado isso, mas eu posso vir aqui Fechar a porta Entendeu? E já virar pra cá Não vou nem me abaixar Vou vir até aqui com a sniper Ficar perto desse prédio aqui pra subir Já no próximo turno E a nave já tá aqui, ó Eu vou ficar perto do via IP Mesmo que não tenha inimigo aqui Porque vocês tão ligado que às vezes Simplesmente Espalma Espalma inimigo do nada, né Que nem aconteceu nas minhas passadas Então não vou nem arriscar Cara, eu não vou conseguir matar aquele cara lá Então prefiro tomar uma posição aí Pra poder enfrentar ele, né Só um pouco Só um pouquinho Só um pouquinho Isso, 24 Aí se o cara se mover Dá uns passos aqui A gente dá um tiro muito bom, inclusive, ó 67 mais ou menos, né Se bem que o tiro de reação Não sei quanto que vai dar Quando o cara não gasta muito tiro, assim Que nem esse maluco fez aí Tem que tomar cuidado Porque geralmente ele Tem bastante ação livre ainda, né A gente consegue fazer alguma coisa lá com ele? Vamos quebrar as coisas, né Não, vamos só passar por aqui mesmo Opa 28 Tá Vamos só se proteger aqui Próximo turno A gente só quebra a parede e vaza, né Lá em cima, cara Pô, seria um lugar legal pro sniper, hein 55 Vamos tentar Errou, errou feio Errou rude Pensa no cara que vai se foder aqui, ó Boa demais Vou deixar o lockard por aqui Pra dar uns tiros de Canhão depois A gente não viu se tem inimigo por aqui ainda, né Alguém passou por aqui Alguém, de fato, passou por aqui Eu vou ficar aqui, tá ligado? Assim Se alguém passar, eu dou um tiro Se bem que é um tiro muito pequeno Eu acho que Nem compensa, né Qual o risco Ele dá um tiro nele lá Muito baixa a chance Mas não custa tentar Só pra dar uma avistada, né Se a gente consegue forçar ele a atirar na gente Por estar mais próximo De fato Forçamos ele a atirar na gente Nosso palpite estava certo Cara, que monstro, velho Na moral, na moral Cara, que monstro Essa unidade aqui, cara Muito forte Tentar revelar aquele cara A posição dele, pelo menos Não deu pra revelar É revelar só Será que a gente consegue dar um tiro? Não, muito longe Pra gente dar um tiro pro O granadeiro Muito longe Vou fazer um negócio aqui só pra Ficar de olho Pra ver se nasce inimigo aqui, entendeu Sabe como é que é os inimigos do jogo, né, velho Você dá um spawn, mano No meio do nada Viu? Não falei, cara Os caras simplesmente dão um spawn, velho Na verdade não é bom ficar aqui, cara Mas agora Vou ter que ficar aí Ah não, cara É sério Eu dou de esquina aqui Tem dois caras aqui me esperando Ah não, jogo Não faz isso comigo, jogo Não faz isso comigo, jogo Porra, bicho Na moral, cara Isso aqui é muita sacanagem, cara Isso aqui é muita sacanagem, velho Isso aqui é muita sacanagem, cara Que viu alguém mira aqui tão boa? stun. Viu, cara? Todo mundo atira. Todo mundo atira nos caras, velho. Estão em cima. Não dá não, cara. Eles deviam ter um malefício muito grande, cara, por fazer isso. Cara, se eu conseguir quebrar isso aqui, pode dar bom. Pode dar bom, cara. Pode dar bom. Não foi suficiente. Não foi suficiente, cara. Cadê o carinha da granada? Será que ele consegue? A gente pode dar um tiro aqui. Ele vai acertar o negócio e vai quebrar. Calma aí. Dá um tiro aqui. Ah, mano, não, cara. Você não fez isso aí, né, cara? Cacete, velho. O tiro de reação desse cara aqui é muito inútil. Acho que nem compensa. Ele não deixa, tá ligado? Horrível, cara. Tá ruim de tiro, galera, hein? Ah, esse aí tá bom de tiro. 99? Cesse? Caramba. O cara que pediu o nome Cesse disse que foi sniper ou fuzileiro no exército, se eu não me engano. E o comentário, assim... Aqui não tem inimigo, né? Mas vocês estão ligados como é que é os caras, né? Eles dão um spawn no meio da... final do mapa. Então, às vezes, vale a pena vir aqui só pra impedir deles de dar spawn. Porque eu acho que se... Se o inimigo não vê, ele não dá spawn, entendeu? Eu acho que é assim que funciona, pelo menos. Tá, é... Preciso dar um jeito nessa mulher aqui. Corre pra cá. Alguém com medicina aí na mão? Não sei se eu consigo chegar lá com 25 pontos pra curar ela, mas já fica aí. É isso aí. Deixa eu tentar capturar um cara aí, né? Nesse final de jogo, né? Consegui quebrar o container. Desculpa, eu não tava gravando. Cara, se desse, eu poderia tentar dar stun desses caras aqui. Entendeu? Só pra capturar e ganhar um bônus seria muito interessante, velho. Mas eu não trouxe essas armas de bastão. Então, não vai dar. Vou fazer uma play aqui. Pô, deu certo, cara. Muito importante, eu vazei isso aqui, ó. Pra ver se não deu spawn de inimigo aqui, ó. Do meu lado, né? Olha só. Deu spawn em mais dois caras. Ô. Já tô aqui, né, cara? Bora pegar aqui, velho. Ah, droga. Não peguei, cara. Vocês vão fazer alguma coisa? Os caras lá, mano? Podia ter evitado esses danos, né? Mas é irresistível, galera. Desculpa. Eu mirei nesse cara, acertou no outro. Não é possível, velho. Ah, delícia. E bora pra casa. Bora fazer as movimentações finais aqui pra poder caber todo mundo. Robôzinho. Toma espaço. Foi bem mais de boa essa missão aqui do que a primeira missão de escolta VIP. Log da missão. Vampira foi a que mais se feriu. Foi a sniper, né? Que tomou o tiro lá em cima. É... Como assim, cara? Você tá dizendo que a nossa pica não ganha moedalha? Não, não ganha. E, aparentemente, a vida que perdeu nem contou muito, não, né? Esse é o problema do robô, né? Ele é muito forte, mas ele não tem isso aqui, né? O que os chorados têm é o que faz com que eles fiquem muito fortes, né? Quartel General dos Saneadores. Tenho boas notícias, comandante. Está concluído. Eu decodifiquei todas as redes de saneadores. O que significa que agora nós sabemos exatamente como cada parte da organização se conecta. E por mais que... E o mais importante é que nós localizamos o quartel general deles. Nós temos a oportunidade de destruir essa base para eliminar a liderança dos saneadores e, finalmente, dar um fim às operações deles. Nosso alvo é a instalação militar fortificada nas profundezas abaixo das rochas vulcânicas da Islândia. Caramba! Ela foi construída originalmente pelos Estados Unidos para servir como um asilo nuclear. Silo nuclear. Mas foi abandonada às pressas em 1962, quando o intrometido pessoal local descobriu qual a verdadeira função do posto avançado de pesquisa. Não sabemos exatamente quando a base foi reativada, mas, na verdade, não há quaisquer relatórios de atividade na área, o que é bastante preocupante. Isso significa que, de alguma maneira, os saneadores estão operando completamente fora do alcance tanto das agências de inteligência ocidentais quanto das soviéticas. Confie em mim, isso não é nada fácil. A instalação se encontra no meio de um deserto de gelo, o que implica que eles precisam de grandes quantidades de combustível e de outros suprimentos essenciais em curtos intervalos de tempo. Não é possível simplesmente esconder esse tipo de atividade dos satélites. E, ainda assim, é o que eles estão fazendo. Tem algo estranho acontecendo. Nós não fazemos ideia do que aguarda esses homens dentro daquela instalação. Então, você tenha cuidado. Mas eu quero respostas e todos nós queremos vingança. Eu marquei o local da missão do mapa para quando você estiver pronto. legal. 400 mil mensais, cara. A gente tem que terminar essa missão aqui antes de fechar o terceiro mês, cara. Acaba com as missões de saneadores. Hum... Será que vale a pena isso, cara? Tempo limitado é quando eu quiser ir, né? Interessante. Interessante, cara. 400 mil é muita grana, né, cara? Muita grana. Acho que eu vou fazer. Só que isso, o meu medo só é isso, fazer a história progredir demais e os inimigos ficarem muito fortes, né? Mas, acho que faz parte, cara. A gente está sem nada, cara, para fazer aqui. Aparentemente, tem melhoria da base. Melhor é ter o gerador de energia da nossa base para gerador de alênio. Que faz com que a produção de energia passe de 50 para 80. Que legal. Mas eu não tenho grana nem alênio, né? Vamos fazer sentinela, tá ligado? Eu não sei se essa sentinela aqui, ela conta como ela conta como soldada, alguma coisa. Não entendi essa sentinela aí. Eu tenho quantas? Eu tenho duas. Bem, dá para fazer, né? Se a gente for atacado, defende a base. Então é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui por hoje. No próximo episódio, a gente vai fazer essa missão aqui. A não ser que surja outra, né? Pode ser que surja uma outra missão aí e a gente vai fazer. Mas se não aparecer, a gente vai fazer ela. A nossa base aqui não chegou a terminar. E mesmo se terminar, a gente não vai ter energia na real, né? Ah, aparentemente a gente tem uma energia base já, pelo jeito, né? É... Eu também não vou ter grana para gastar aqui, cara. Enfim. Galera, vou nessa aí. Fui! 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 Fui!